Quando eu tô com a autoestima elevada eu ando desse jeito Tem uma obra, se não me engano, lá no Piauí Olha que história interessante Era uma ponte, certo? 100 anos essa ponte é prometida e tal E essa ponte nunca tinha sido entregue É Brasil, olha só esse vídeo que eu vou trazer pra vocês aqui no canal Mito na TV Patriota Cearense fala sobre ponte no Piauí Vamos conferir essa matéria agora Mas antes eu peço pra vocês compartilhar ao máximo esse vídeo nas redes sociais Vamos assistir comigo Por quê? Olha só a história, eu escutei isso aqui de um ministro A travessia de um lado pro outro pra chegar no município era feita de balsa E tinha um grupo que era dono dessas empresas que fazia esse transporte de balsa E esse grupo, certo? Tinha uma estrutura grande Fazia um lobby com os políticos do estado Pra levarem a Brasília e não deixarem fazer essa ponte Não vai entregar a ponte, por quê? Porque deixa os caras da balsa que ganham dinheiro É muita gente que passa, não vale a pena A economia do município morre se tirar essas balsas Então deixar as balsas O povo tendo que pagar, ir pra sua cidade pra voltar E aí o ministro Tassi foi lá e tirou a ponte do papel E detalhe, a obra tinha um prazo E um ano pra ser entregue, ele entregou em oito meses Assim, o cara entregou a ponte antes do prazo Nunca foi feito por conta de lobby de gente interessada em ter as balsas E o cara foi lá e tirou do papel E aí E aí E aí E aí E aí E aí